Só de graça, já faz 30 minutos e isso não está secado. Pessoal, estou a usar este produto, uma máscara de carvão, acho que pus muito disso no rosto porque está tão molhado ainda o fogo, eu quero mesmo tirar isso, como está aqui a dizer né, dá para fazer o peel, esta é uma máscara para ter uma pele de bebê, como vão a dizer por aí, e se não está secado, eu vou usar o secador de cabelo, vamos lá, porque eu tenho que sair, vou jogar bowling e isso está demorar para secar, só castigo ué, mulher sofre, vou secar com uma temperatura baixa, não sei se sei que vou tirar isso aqui ó, a injeção da casa selvagem, o que está funcionando? A gente passa durante uns trechos, e passa, e para cair tudo por aqui. Como é que isso funciona? Acho que está funcionando, fogo, consigo mexer a cara, olha que está secado, só de graça, fogo. Estou a usar a máscara da T-Zone, eu sou fomento de mulher, tive que abrir meus poros usando uma toalha quente, depois puse o aplicativo, a cara toda, fiquei com isso durante 40 minutos e não secou, mas que castigo ué, não secou, usei o pincel, passei isso na cara toda e não está secado, eu quero mesmo tirar assim para ver o black hair sair, opa, acho que está secado, estou secado, estou secado. Vamos lá, vou tentar fazer mais de isso, mais uns 3, 4 minutos para ver se seca. Eu estou usando a T-Zone mask, é muito barato, R$3.99, e eu tive que ir na minha face por 40 minutos já, mas ainda não está secado, então é só muito tempo para secar, então vou secar o rosto. Isso não tem graça, Marlete! Isso não tem graça, Marlete! Isso é... Isso é muito engraçado, isso é muito engraçado, eu quero secar e não secar. isso é muito engraçado. Então, você tem que ser engraçado. Eu estou com raiva! Você está com 30 minutos, 30! E já está quase uma hora! Eu acho que eu vou pegar essa minha, porque eu pus demais, eu acho. Não sei, será que é demais? Vamos lá, vamos lá! Minha cabeça, então, não está secado, só um pouco de bom se vê lá. Está secado, é? Você está secado? Você está secado? Eu acho que está secado. Eu vou levantar a mão com burbulha, pessoal, você já sabe! Eu vou buscar uma companhia. Tem que ir, Marlete! Vou me tirar o vídeo! Sabe, sabe! Sabe, Guilherme! Vamos fazer lá um teste. Olha, está puxando a minha pele! Isso está doendo tanto! Oh! Não! Oi! Isso não está a sair? Aqui ainda não secou. Aqui tem coisa de secar. Aqui já secou um bocadinho. Aqui ainda está a faltar um pouco. Só quero que aqui, sei que aqui está ainda stick. Como é que se diz stick em português? Está pegajoso! Está pegajoso ainda um bocadinho aqui. Aqui também está um pouco pegajoso. Vou secar com o secador. Ah, ai! Uh, uh, uh! Não mais! Não está seco, acho! Ah, não está seco já! Aqui não está seco já! Aqui não está seco! A hora de tirar ele vai ser um torcimento! Ah, não está seco já! Não está seco já! Não está seco já! Pode demorar demais! Já pode, já pode ir! É uma hora que estou com isso no rosto. Eu quero que isso seca! Mas essa parte aqui não sei porque não seca! Esse trabalho! A hora de tirar ele vai embora! Essa parte está descendo! Se a hora de tirar ele vai embora! A hora de tirar ele! A hora de tirar ele vai embora! A hora de tirar ele vai embora! A hora de adorar ela! Ah! A hora de tirar ele! Ah, ah, ah! A crolim! Não tá seco Tá agora a hora de tirar isso do rosto Minha cara tá tão quente Ok Vamos lá Vamos lá Como é que é pra tirar isso Tá no meu cabelo e tudo Ai, ai, ai Ouch Que dor Ai, que dor Ai, que dor Meu cabelo Ai Ai Ai, oh my God Isso dói Ai, como dói Afinal é verdade Ai 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 que isso dói Ai que isso dói Ai 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 Ok, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Isso é difícil Meu cabelo Isso eu taço na testa Vê lá Ai 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 não, meu Deus O que eu fui fazer Ai, o que eu fui fazer Ai, o que eu fui fazer Oh, my hair I'm gonna lose my baby hair Vou perder meu cabelo Ai, ai 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 Ai, ai ai Ok Meu cabelo Ok Be strong You can do it Oh Olha como a minha pele tá puxa, pessoal Olha só Olha só Ai Isso não é bom, não Oh, meu Deus Não, não, não Sofrimento Olha, meu cabelo It's on my hair It's not coming out Por que que não tá saído Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Isso tá aqui O que Oh Oh, let's go Ai Ai Esperteza Por que que eu fui fazer isto Por que Ai, mas Minha pele está doer, pessoal Isso dói Isso, afinal, dói É que eu comprei outra pessoa Eu vou fazer na internet E depois Passa Por isso Isso aqui Ah Guys, this hurts It hurts It hurts Ai 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 Ai, guys Oh, my God Ai 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 eu fui me meter nisso por que? ooooh 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 CORO I'm sweating, i'm sweating, I'm sweating I'm sweating Arghhh Sperteza, porque que fui meter nisso E copi la pessoa na internet só de graça mesmo por que? oh my gosh, why this is hurting? why is it hurting me so bad? oh my gosh, I'm so sorry oh my gosh oh my gosh oh my gosh, I'm so sorry oh my gosh, I'm so sorry oh my gosh, I'm so sorry finally I'm stuck oh my gosh oh my gosh oh my gosh oh my gosh so, it's okay, let's go, let's go it's now finished, I think it's already over, Kátia bear until last mehr um pouco ai 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 meu cabelo ai 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 i hope you work espere que voce funsiona amanhã se eu te ver borbulha na cara acompanha tua pessoal av dan et av tuner consegui consegui carii apa mica maas Tá dizendo aqui que é pra lavar o rosto. Depois de tirar a máscara, vou lavar o rosto. Ai, que sofrimento. Mas já passou, já passou. O meu cabelo tá, tipo, não sei. Mas que tirou blackhead. Olha aqui os pódios abertos, pessoal. Tirou os blackhead. Tirou todas as sujidades mesmo. Tirou tudo. Tirou tudo mesmo. Olha. Aguentei pra não chorar mesmo. Que eu quase chorrei aqui nessa câmera, aqui nesse live vídeo. Olha aqui. Mas foi uma experiência, né? Pra quem tá a pensar, fazer, pensa bem. Porque... Isso não é pra quem quer, não é pra quem pode não. Não é pra quem quer, não é. Doeu. Isso doeu. Vou usar o sigel do rosto, da Diodrema. Que é pra lavar o rosto. Não tá a dizer que é pra lavar o rosto com gel. Só tá a dizer que é só ruim se eu fez. Como eu sou o extra, né? Faço tudo demais mesmo. Vou usar o gel. Pra... O rosto. Assim. Depois... Já sabe, né? Cada um faz o que convém. O importante é o resultado final. Amanhã se eu acordar com a brumulha... Eu sou alho, eu vou morrer do jornalho. Ai, César. Porque a cada produto aí que se inventa é um direito de fazer uma boa coisa. Não faz nada. Ai, minha pele tá fresca. Tá bonita. Ai, Katia. Ai, Katia. Agora tá tudo bonito. Vamos ver amanhã. Vou só pegar meu... Face Cream. Ok. Vou usar o... Toner da Diodrama. Mulher sofre. Ai, que sofrimento que eu passei hoje. Vou usar este creme aqui. Quem tem uma pele mista... Pode usar esse creme. Quem tem uma pele seca, pode usar. Quem tem pele oleosa, faz favor. Não use esse creme, porque é um creme muito oleoso. E não me dá. Olha só como é que tá a minha pele, pessoal. Estou a usar o... O creme da Eucerin. Não é uma outra combinação. Pra quem tem pele mista, esse creme. Ou pele oleosa, pode usar esse creme. Mas pele seca, não. Quem tem pele seca, não vale a pena usar esse creme, porque não faz muita diferença. Já está, pessoal. O meu tratamento. Já está, pessoal. Eu vou embora. Vou me preparar. Vou sair daqui a pouco. Beijinho. Tchau, tchau.